O Estatuto do Idoso assegura a reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos ou privados para idosos. A autorização para uso da vaga especial é conseguida no Departamento Estadual de Trânsito. A pessoa deve comprovar idade superior a 60 anos e ser condutor habilitado ou dono do veículo. O cidadão informado conhece os seus direitos. O Estatuto do Idoso